A campanha eleitoral está começando agora aqui na TV. E logo você vai ver um desfile de musiquinhas, cenas bonitas, pessoas felizes, um mundo encantado. Candidatos sem defeitos, que tudo sabem, tudo fizeram e tudo farão. Você vai ver a fantasia de uma Porto Alegre em que tudo está certo. Ou a mentira de uma Porto Alegre em que tudo está errado. Vai ver as desculpas de sempre e muitas promessas, velhas e novas. Boa parte dos programas vão tentar deixar você com as mesmas opções. De quem já governou e não fez. De quem governa e faz pouco. Ou de quem quer governar, mas não sabe. Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Eu sou Vambert de Lourenço, advogado e professor. Candidato a prefeito de Porto Alegre pelo PSDB. Tenho ao meu lado o Marco Dangui, candidato a vice-prefeito pelo PRP. Nosso programa vai ter música, sim. Vai ter gente sorrindo também. Mas acima de tudo, o nosso programa vai ter um compromisso com a verdade. E a maior verdade da política é que as pessoas devem estar em primeiro lugar. Vambert Gomes de Lourenço foi adotado e adotou Porto Alegre para viver. Seminarista franciscano, quando jovem, descobriu depois sua vocação para a família, o direito e a política. É casado com a Tatiana, juíza de direito e pai do Antônio e da Helena. As maiores alegrias de sua vida. Advogado, professor da PUC e da Universidade de Caxias. Muitos alunos já passaram pelas aulas do professor Vambert. Como voluntário, participa de organizações científicas, culturais e humanitárias. Viveu durante seis meses no abrigo João Paulo II, ali no Partenon, que acolhe menores carentes. Vambert dedicou parte de sua vida a cuidar de crianças e adolescentes em situação difícil. Muitas delas, vítimas da exploração pelo tráfico, do abandono dos pais, da pobreza e da falta de futuro. Novidade desta eleição, Vambert tem experiência e muita história para contar. É filiado no PSDB há 22 anos. Criou o movimento Franco Montoro. Foi presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos no Rio Grande do Sul. Integrou o Conselho Estadual de Educação e fundou a Escola de Governo no mandato da governadora Ieda. Homem de ideias claras e posições firmes, é candidato de um partido que tem a marca da gestão eficiente. Quero ser prefeito porque também não aguento mais este jeito de governar que fala muito e faz pouco. Respeito o que já foi feito, mas Porto Alegre agora pede bem mais. Peço sua atenção para me apresentar como alternativa de um governo de gestão. Como é a característica do PSDB de Aécio Neves, do PSDB de Fernando Henrique, Ieda, Alckmin e Serra. E além de muitos prefeitos bem-sucedidos. Nós ainda vamos conversar muito aqui na TV, no rádio e pelas ruas. Vamos planejar juntos a Porto Alegre das pessoas em primeiro lugar. Vote 45. Vote Vambert. Porto Alegre para todos. Poligação por Amor a Porto Alegre. 22 de agosto de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Boa tarde, meu nome é Patrícia. E eu sou o Cássio. Começa agora o programa Fortunati 12. Todos os dias vamos mostrar que Porto Alegre avançou. E vai avançar ainda mais. Eu vou contar para você tudo o que já melhorou em Porto Alegre, neste passo 1, nesta mudança que começou com o Fugaça e avançou nos dois anos com o prefeito Fortunati. E eu vou contar tudo o que vai melhorar em Porto Alegre, no passo 2, que vamos dar juntos nos próximos anos. E se melhorou? E vai melhorar? Você aqui, nos próximos dias, vai ver por que em 2012 o melhor é votar 12. José Alberto Reus Fortunati nasceu na cidade de Flores da Cunha, no interior do Rio Grande do Sul. É filho do seu Geraldo, funcionário público do Dyer e da dona Amélia, professora e costureira. Na verdade, minha mãe sempre me chamou de José Alberto. Os meus amigos chamavam de Zé, Zezão, Magrão. Eram os mais variados apelidos, o que é muito comum, mas o mais forte era Zé. Seu primeiro nome, José, é uma homenagem ao santo protetor dos operários. Alberto é porque os seus pais sempre admiraram o grande líder do trabalhismo, Alberto Pasqualini. Eu sempre fui de uma família muito humilde, meus pais operários, minha mãe costureira, meu pai operário, mas eu não reclamo disso. Então são valores que acabaram forjando. O Fortunati que existe hoje é o Fortunati que foi forjado aqui nesta cidade. Fortunati sempre estudou em escola pública. Sabe o valor de investimentos em educação de qualidade. E eu acho, José, que eu dei mais amor do que tanta geometria, álgebra e fórmulas, isso aqui. Eu aprendi a gostar de matemática com a senhora. Fortunati mudou para Porto Alegre e cursou a faculdade de matemática, de administração e de direito. Eu, durante cinco anos, morei nesta casa de estudantes. Foi um momento fantástico. Foi quando eu comecei a participar ativamente do movimento estudantil em plena ditadura militar. Pouca gente pode dizer que tem mais intimidade com o movimento estudantil do que ele. Fortunati morou dentro do movimento estudantil. Nós começamos a desenvolver o método de alfabetização de adultos Paulo Freire. E eu alfabetizei adultos na Vila Tronco. Vários adultos vindos do interior. Foi um dos melhores momentos que eu mais aprendi, exatamente, na relação com a população da Vila Tronco. Fortunati sempre defendeu os direitos dos trabalhadores, presidiu o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e foi o primeiro presidente estadual da CUT. Fortunati foi deputado estadual constituinte. Depois foi eleito deputado federal por duas vezes. Foi escolhido um dos deputados mais influentes do Congresso Nacional. Um deputado nota 10. Desde muitos anos eu não ia no orçamento participativo. E agora eu fui. O primeiro lugar tomei um susto, porque lá estava lotado de gente, abarrotado. Mas quando ele entrou, era impressionante a reação das pessoas com ele. De carinho, de torcida. As pessoas até cobraram coisas dele. Mas eram cobranças, assim, com respeito, sabendo o que ele estava ouvindo. Eu acho que isso era uma coisa fundamental. Voltou a Porto Alegre e se elegeu vice-prefeito. Tempo em que ajudou a consolidar o orçamento participativo. Foi eleito vereador com 40 mil votos. A maior votação de toda a história da cidade. Foi secretário estadual de educação. Período em que o Rio Grande do Sul foi reconhecido pela Unesco e pelo MEC como o estado de melhor qualidade de ensino e com a melhor rede pública de ensino médio. Foi secretário do planejamento. Quando ajudou a cidade a sair, digamos assim, do SPC. E projetou o bom momento que vivemos hoje. Com Fogaça, foi eleito vice-prefeito da capital. Assumindo também o cargo de secretário extraordinário da Copa. Ser vice-prefeito por duas vezes ensinou a Fortunati que a cidade vem sempre em primeiro lugar. Que um administrador está a serviço da comunidade. Então, em 30 de março de 2010, Fortunati se tornou prefeito da cidade. O que é importante no trabalho do Fortunati também é que ele, embora seja um administrador determinado e exigente em relação ao cumprimento de tarefas e prazos por parte dos seus colaboradores, ele também tem uma visão que, eu acho que, preside a tudo. Uma visão que está acima de tudo. Que é, esta obra não vale pelo tijolo e pelo cimento, mas vale pelas pessoas que ela ajuda. Pelas pessoas que esta obra beneficia. Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto alegrão e vai Porto alegrar Onde doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com melo e Fortunati, todos nós vamos lá Onde doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Pode escrever, compartilhar Pode escrever, compartilhar Pode dizer e comentar Pode seguir e tuitar Porto alegrão e vai melhorar Onde doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com melo e Fortunati, todos nós vamos lá Onde doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá O que foi feito por Fogace, Fortunati Agora vai avançar com Fortunati e seu vice Sebastião Melo A cidade já melhorou muito Mas vai melhorar muito mais Fortunati quer lutar pelas pessoas simples Como o operário que foi seu pai E a costureira que foi a sua mãe Quer lutar por estudantes que precisam de escola pública Como um dia ele precisou Como líder sindical Aprendeu a garantir os direitos do trabalhador Como deputado nota 10 Aprendeu a defender os direitos do cidadão Como secretário de educação Aprendeu a colocar os ideais em prática Fortunati, casado com Regina Padrasto de Bernardo Mora no centro de Porto Alegre Em um edifício de número doze Em um apartamento no décimo segundo andar Fortunati é uma pessoa completamente desprovido De necessidades pessoais Eu é que me preocupo com a roupa Com as coisas que ele vai usar O que ele não vai usar A preocupação dele é com os outros Com as pessoas Com os animais Com o meio ambiente É uma pessoa que parece que nasceu Para dedicar-se à causa alheia Fortunati é um cara muito ético A ética sempre pautou a atitude dele Seja como deputado Seja como vereador Como vice-prefeito Como secretário Como prefeito agora E esse valor da ética E do respeito pelas pessoas Ele transmite pelo exemplo Tudo que fiz até agora Na minha vida pessoal Como político Como gestor Me dá energia para o grande momento Que será chegar à Prefeitura Eleito por você Eleito por Porto Alegre Eu amo Porto Alegre E respeito você Se acertar me desculpo E procuro rapidamente reparar por erro Se acertar Compartilho Temos grandes temas Grandes desafios Saúde Educação Segurança Habitação Transporte E temos grandes oportunidades A Copa do Mundo por exemplo E grandes obras que estamos realizando Na nossa cidade Vamos fazer mais Melhor e com todos O nome da nossa coligação Uma coligação que muito me honra De nove partidos É por amor a Porto Alegre Isso diz tudo Fazer mais Fazer melhor Fazer com todos Fortunati 12 Um beijo no coração E que Deus nos abençoe A cidade é sua gente E assim como nós cuidamos Da cidade Nós temos que cuidar Das pessoas Tem muita mensagem Muita convocatória Para o evento Eu diria que a militância virtual Está se mobilizando forte Eu estou quase não conseguindo Dar cabo das mensagens Que estão entrando Eu mesmo faço Meu Twitter Na primeira disputa majoritária Eu estou naquela condição Que me honra muito Mas que me confere Uma responsabilidade enorme O lugar Já foi ocupado Pelo Olívio Pelo Tarso Pelo Raul Beleza Estiveram à frente Na prefeitura De Porto Alegre E fizeram gestões Reconhecidas Não só por nós Mas pelo Estado Pelo Brasil E pelo mundo E agora Vamos chamar esse cara Que é engenheiro Vamos chamar esse cara Que é professor universitário Vamos chamar esse cara Que é um deputado Vamos chamar Adão Vila Beto Vila Beto Vila Beto Vila Beto Vila Beto Obrigada Eu estou muito honrado Pela responsabilidade Que vocês estão me conferindo E eu tenho certeza A vitória Lá em outubro A possibilidade De voltarmos Governar Porto Alegre Está na minha mão Está na mão Das lideranças Que estão aqui Dos nossos Vereadores e vereadores Mas está sobretudo Nas mãos No coração Na alma E na mente Daqueles que mais necessitam E mais precisam Nessa cidade Está no ar O programa do Vila O prefeito de verdade Amigos e amigas De Porto Alegre Sou Adão Vila Verde Sou Adão Vila Verde Mas quem me conhece Me chama de Vila Sou candidato a prefeito De Porto Alegre Pelo PT Partido que me orgulho muito Esse é o partido De Dilma Do Lula Do Olívio Do Tarso E de tantos outros Que estão ajudando A mudar a história Do nosso país E do nosso estado Nas próximas semanas Vou conversar com vocês Sobre a nossa cidade Que já foi a primeira capital Em qualidade de vida Em todo o Brasil Porto Alegre Tinha a melhor empresa De transporte público Do país A nossa Carris Nossas crianças Tinha uma escola Pública municipal Que era referência De inovação Jovens e adultos Tinha uma escola De qualidade Para se alfabetizar Quem visitava Porto Alegre Admirava a limpeza E a beleza De nossas ruas Arborizadas Nossas praças E parques limpos E bem organizados Mas Porto Alegre Perdeu esse lugar Os problemas Se acumularam Trânsito Transporte Saúde Segurança E educação Questões Que podem ser resolvidas Por isso Quero ser prefeito De Porto Alegre Porque junto Com meu partido E os partidos Da Frente Popular Sei como resolver Os grandes problemas Da nossa cidade E a partir de hoje Estarei aqui Apresentando As minhas propostas De governo Para que vocês avaliem E em outubro No dia das eleições Não tenham dúvidas De quem é o prefeito De verdade Que dará soluções De verdade Aos nossos Problemas reais Uma rara conjunção De estrelas Vai iluminar O céu de Porto Alegre Um novo tempo De prosperidade Se anuncia Porto Alegre Voltará a ser A capital Número um Do Brasil Em qualidade de vida O Brasil mudou Para melhor Ficou mais justo Mais igual E passou a ser Respeitado E admirado No mundo inteiro Uma nova classe média Se formou E milhões De pessoas Que antes Viviam à margem Da sociedade Passaram a ter direitos Que eram reservados Somente Para os ricos Mas enquanto O Brasil Mudava Para melhor Nos últimos Oito anos Porto Alegre Perdia oportunidades E a qualidade De vida Dos porto-alegrenses Caía Recursos Vindos Do governo Federal E estadual Necessários Para enfrentar Os novos problemas Que surgiam Com o crescimento Da cidade Estavam à disposição Do município Mas por falta De projetos Da prefeitura Esses recursos Eram desperdiçados Mas chegou a hora Disso tudo Virar passado Chegou a hora De decidirmos Que futuro Queremos dar Para a nossa capital Vila É o prefeito De verdade Que vai dar Soluções de verdade Para os nossos Problemas reais Vila tem Cabeça de engenheiro E coração De militante Vila tem história Tem garra E sabe fazer Porto Alegre Precisa de um prefeito Com mais ações Do que palavras Um prefeito Que tem aliados Fortes e coerentes E para isso Nós vamos planejar Para isso Nós vamos ter gestão Para isso Nós vamos ter competência Vila é o prefeito De verdade Que pode resumir Todas as suas propostas Numa única frase Vou transformar Porto Alegre Na capital número um Em qualidade de vida Do Brasil Eu posso depor Com absoluta tranquilidade Com absoluta Firmeza e segurança É o melhor candidato Do futuro de Porto Alegre Adão Vila Verde Esta cidade pode ser mais bonita Não aceito ninguém te maltratar Tu precisas de um prefeito De verdade Sabes da tua vaidade Deste lindo pôr do sol Ó cidade querida Tua grandeza reprimida Ninguém vai segurar Vila na vila Vila, vila, vila lá Quero vila pra cidade melhorar Vila na rua Vila, vila lá É o prefeito de verdade Que eu quero chamar Vila na vila, vila, vila lá Quero vila pra cidade melhorar Vila na rua, vila, vila lá É o prefeito de verdade Que eu quero chamar É o vila do PT E eu quero chamar É o prefeito de verdade E eu quero chamar Chama o vila Coligação Partido Social Liberal E Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre Jocelinha Zambuja É o prefeito que vai renovar a nossa cidade Nasceu no bairro Nonoay, em Porto Alegre Em uma família de origem italiana e portuguesa Estudou nas escolas estaduais Vitor de Brito e Inácio Montanha Onde foi presidente do Grêmio Estudantil e da Umespa Fundou e foi presidente da Federação das Associações e Círculos de Pais e Mestres Do Rio Grande do Sul Foi representante comercial e propagandista de laboratório Conselheiro da OABRS E vereador de Porto Alegre É advogado e preside a Câmara de Fomentos das Relações Brasil-Rússia Criou em 95 o programa Dinheiro Direto na Escola Do MEC para todos os CPMs das Escolas Públicas Jocelin traz uma nova visão de como o prefeito deve agir pensando no futuro Em toda a minha vida sempre trabalhei por ideais Como prefeito eu vou administrar para todos Planejando e preparando a cidade para 2050 E não apenas para 4 anos Vamos resgatar a sua confiança, os seus maiores sonhos E reacender o otimismo em seu coração Ofereço essas mãos limpas E uma nova postura para cuidar da cidade Com inteligência, coragem e persistência Vamos buscar as soluções Eu e você queremos a mesma Porto Alegre Se você ama a nossa cidade Não desista de lutar por ela No dia 7 de outubro, vote 17 Não esquece Dia 7, vote 17 Não esquece Dia 7, vote 17 Agora é Érico 16 Sou Érico Correa Sou servidor público Estive na luta pelo Forieda E pelo pagamento do PIS aos educadores Estou ao lado dos municipários de Porto Alegre Em todas as suas mobilizações Nestas eleições Estamos defendendo uma alternativa de esquerda e socialista Fortunat, Manoel e o PT não são opções Pois representam a mesma política Eles governam o município, o estado e o país Fazem suas campanhas financiadas pelas grandes empresas E governam com os patrões Somente um governo dos trabalhadores Pode acabar com o caos na saúde e com a falta de moradias Garantir transporte coletivo público E impedir que 16 mil crianças continuem fora da educação infantil Queremos também que nossa candidatura esteja a serviço Da justa luta dos servidores federais De todas as lutas por melhores condições de vida para o povo Érico pra prefeito Chega de Porto Alegre para os ricos Porto Alegre para os trabalhadores Vote Érico 16 Eu já tinha ouvido falar do Roberto quando a gente se conheceu em 1985 Ele era o líder das mobilizações estudantis e das diretas já no Julinho E desse encontro nasceu o Fernando, nosso filho Que hoje tem 24 anos E uma parceria política que dura até hoje Depois ele foi trabalhar como bancário E em 2003, quando o Lula ganhou a eleição Ele era membro da direção nacional do PT E a luta pela coerência que eu travava na Câmara E Luiz Helena no Senado Ele travava no partido Nós brigamos juntos contra a reforma da Previdência Contra as alianças espúrias E foi aí que o Zé de Seu resolveu nos expulsar Eu, a Luiz Helena, o Babá E no dia da nossa expulsão O Roberto renunciou ao cargo na direção nacional do partido Mas a essas alturas ele já era o idealizador do PSOL Porque a visão política certeira dele já tinha percebido a necessidade de construir um partido Que desse continuidade às bandeiras que o PT estava abandonando Meu pai sempre foi uma inspiração pra mim Me apoiando, indo nos jogos Estimulando a estudar Um leitor ávido, compulsivo Mas também um homem de ação Uma inspiração pra mim Um exemplo Eu sou o Roberto Robaina Sou professor, historiador Casado com a Inês Que é assistente social Moro na Ilha da Pintada Um dos bairros mais lindos E desassistidos de Porto Alegre Tenho orgulho De disputar uma eleição Na cidade onde nasci Vivo e luto Agora é Roberto Neles Com dois anos e pouco Indo pra Estância Velha A primeira cidade que a gente esteve Em razão da minha produção Saindo de Porto Alegre E aí ela era bem pequenininha Ela tinha um caderno velho Onde ela ficava com os carimbinhos De Mickey Marcando a audiência Aí a gente saía Mundo afora De mundo afora Uma forma figurada de dizer O Rio Grande do Sul afora E foi em Pedro Osório Que ela começou a questionar Talvez pela idade dela já Pedro Osório Ela já estava grandinha Com sete anos, oito E tinha muita diferença Entre as pessoas Tinha um meninozinho pobre Que de vez em quando Ela me encontrava dormindo Ela me impressionava muito Ela queria saber Por que aquilo acontecia E ela sempre teve Esse lado dela Voltado Pra essa questão do social E da injustiça Dos porquês que tal e tal ocorre Por que não pode ser feito E eu não sei O que eu disse pra ela Mas ela me disse Que eu teria dado uma resposta Então pode ser feito sim Então pode começar a fazer Manu Filha da Ana Lúcia E do Alfredo Luiz Irmã da Luciana Da Carolina Da Mariana E do Fernando Uma vida de afetos E carinho Manuela Líder estudantil Jornalista Vereadora Deputada federal Vice-líder do governo Dilma no Congresso Uma vida de política E idealismo Manuela Dávila A candidata Que para fazer Seu programa de governo Reuniu dezenas De políticos Intelectuais Acadêmicos Artistas Técnicos E líderes comunitários Uma vida De diálogo E respeito Manuela Pinto Vieira Dávila Primeira prefeita De Porto Alegre Prefeita De todos A Manuela Desde que Se inseriu Na política estudantil Na política partidária Sempre foi uma mulher De destaque Pela sua simpatia Pela beleza Cativando as pessoas Essa era aquela Primeira característica Que apareceu Ao público Que não a conhecia Porque quem a conhecia Sabia que ela tinha Muito mais Do que isso Tenho aprendido muito Pela experiência Que ela tem Em política Pela garra Que ela tem Pela determinação Pela liderança Manuela não parou Um minuto sequer De pensar Estudar Avaliar ao longo Desses quatro anos Propostas Para enfrentar Os problemas De Porto Alegre Tudo que ela Estudou Profundou Para poder Ter compreensão Do fenômeno Porto Alegre É o que ela precisa Para poder interpretar Corretamente Para poder captar De maneira Consistente Que ela está fazendo O sentimento De Porto Alegre Aí está o diferencial Da Manuela É o detalhe É uma pessoa Inteligente Capaz Comprometida Usada Dinâmica Hoje eu vejo A Manuela Ela já com Pés firmes Pés no chão Justamente Pelo conhecimento Que ela buscou Em Brasileiro Pelo trabalho Que ela fez No Congresso Nacional E pelo que ela fez Durante esses últimos Dois anos Caminhando em todas As comunidades Porto Alegrense Trazendo novas ideias Novas ideias de gestão E ela está visitando Visto toda Porto Alegre Lugares assim Que vocês imaginam Ser muito humana Tem que ter sensibilidade Seriedade E isso aí A Manuela está fazendo Ela é uma rica De uma criatura Assim Não tem frescura Para nada Tiver que meter O pé no barro É uma pessoa Assim Muito humilde Muito simpática Muito querida Depois que o Brasil Elegeu A nossa Dilma É Eu tenho muita esperança Né E assim Eu acho que a Manuela Faz a diferença Por que eu comecei Tão cedo Uma parte grande Disso Eu acredito Que seja Da nossa formação Em casa mesmo Do que os nossos pais Nos dizem Né Eu acho que devo Muito ao meu pai E à minha mãe Por eles nunca terem Feito eu me conformar Eu estudei Porque eu queria Ser professora Da universidade Então eu fiz jornalismo Fiz ciências sociais Desde os meus 17 anos Eu pesquisava Todo mundo queria ir para a redação E eu era aquela Que ficava lendo Fazendo pesquisa na universidade Eu era bolsista De iniciação científica Então eu me apaixonei Pela ideia De resolver a vida das pessoas E me dei conta Que talvez o melhor lugar De todos Assim como eu gostei muito De ser vereadora E é uma coisa Que eu sempre digo Para as pessoas Ah ser deputada é bom Ser deputada é bom Mas ser vereadora É maravilhoso Né Porque a gente vê É menor a solução Mas a gente vê acontecer A gente vê a vida Da dona Maria mudar Porque a gente deu O nome de rua Da casa dela E ela passou A poder ter crediário Porque ela tem Um endereço E ela não tinha endereço E aquilo é dignidade É muito mais profundo Do que a aparência E o ser prefeito Para mim virou isso Virou algo encantador Penso Porto Alegre Talvez de um jeito Melhor Mais carinhoso Mas mais De potencialidade Que podia ter E de outro lado Eu me sinto preparada Mesmo Tenho pequenas obsessões De cuidado com a cidade Mais de 270 mil votos Quatro anos depois Quase meio milhão de votos Duas vezes A deputada mais votada do Brasil Três vezes escolhida Uma das melhores parlamentares do país 380 milhões de reais Para o Rio Grande Como coordenadora Da bancada gaúcha Os números comprovam Agora é 65 Manuela Chegou a hora